Atendendo legal, com grande qualidade pra vocês Tá preparando, tá conduzindo o Elton Gonçalves da cidade de Fernandinho de Campos O touro pra ele é preconceito A boiada original de livramento tá no jeito lá Hoje tem shows ver a DJ Pitbull O Elton Gonçalves da cidade é prata da casa Ele vai conduzindo pra cima do touro preconceito O touro da original de livramento Ah, meu porteiro pediu o boi Original de livramento do macarrão Ele vai no moito, tá com o braço Ai, 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 meu Deus do céu Preconceito da original de livramento Elton Gonçalves É, e o prato da casa, representantes de Fernandinho de Campos Mostra o valor dele, olha O que ele foi assusto nessa música Porque eu tô, puxou com o ministro pra dentro da roda, meu Deus Puxou com o ministro pra dentro da roda, meu Deus Puxou com o departamento Eu tô em cima, tô dentro de casa Quero levar o título Quero levar o bolo de 5 mil reais Ele vai dar pro TAP, né, pra essa votaria Ao José Francisco, ao Cléber Ao Fernando, a toda a equipe da Pro TAP Aguardando os números 82,5 mil reais E rodeio, rodeio, ok Junto com o outro também Valeu, Chiquinho Brasil Pan Os patrocinadores Alô, Fernando do Estúdio Fera Como é que tá, parceiro? Que a primeira etapa Ele vai gostando Grita, bate, palma Faz barulho Melado E o que morar? É o trabalho perfeito De Everton, Natan Tirou a página das primeiras noites Na esquerda, Natanzin Hoje é o momento O bolo balaio de gato Esse touro é fluido de genética Quem lembra do touro cama de gato Como os melhores touros Da velha dos dois mil É filho do lendário Touro cama de gato O bolo balaio Vai tirando o bacaiota A mão de Everton, Natan E o vencedor de três etapas Estipo Ajebe E o peão da etapa De Luiziane, São Paulo Venceu a goa grande De Minas Gerais Para no touro dele É o tour 2018-19 85.25 O que? É a primeira Parou É a primeira A primeira Abriu Abriu Faz barulho Cadê a verdade Aí é Roseta Aí é Roseta Você quer E não Toma E começa A temporada 2018-2019 Com o pé direito E literalmente Com a mão esquerda O Salgadinho Foi uma fase incrível No último final de semana Ele foi vice-campeão Na etapa final Lá em Joaquim Itabra Olha que ótimo turno Quando a moeda do Pedro Deodoro A moeda de prata Minas Gerais Na contramão dele Usando o teu joelho Solta a cintura Começa o velho É dia de campos Rodeio 2018-86.50 O momento é teu A hora chegou Alô Andrigo Segura aí Andrigão E você está E não tem memória 30 segundos Tem que acelerar O momento é teu A hora chegou Alvaro Ariel Pereira De Turuguinho Primeiro Vai no boi Na com a mão É mudada Recuperou Ele é teu Faz barulho Simplesmente O demais Pula Parou Só quem gostou Bate palmas aí Só quem gostou Faz barulho Olha 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 Para onde o Pedro Não pulou Só achou um mineiro Em cima dele Vem na direita Na mão dele Aí vai acelerando A dona bate a ângua Bate a ângua Com ele Para ele Eu estou em cima Eu estou agarrado Estou desunhado Vale o dinheiro Vale o título É a pivera de campeão De venda Rio de Campos 86.75